Em Itapuá, pelo menos cinco bairros foram duramente afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Segundo a Defesa Civil, nas últimas 72 horas, o acumulado chegou a 116 milímetros. A cidade que já decretou situação de emergência é a mais prejudicada da região norte. No olhar da dona Maria, a tristeza de quem perdeu tudo na enchente. Três horas da manhã, a água já encheu, de repente assim, foi rápido. Não deu tempo de eu tirar a televisão, não deu tempo de tirar o fogão, não deu tempo de tirar nada. Só os documentos mesmo que eu tirei, que é a mochila que estava pendurada nas paredes. O resto ficou tudo para trás. Mas é duro a gente perder as coisas, sabe? Ainda mais eu que sou sozinha, só eu, meus filhos e Deus, né? E o pessoal que estão me ajudando agora, né? E agora, desargui a cabeça e coloquei o barco para frente. Ela, os dois filhos e a mãe doente foram acolhidos neste ginásio, onde a prefeitura montou um abrigo para as famílias atingidas. Até o momento, 600 casas ficaram alagadas. São 35 famílias desalojadas e 16 moradores desabrigados. Está sendo providenciado pela Defesa Civil, pelo coordenador estadual, um kit de limpeza e está providenciando os colchões. E a questão de alimentação hoje já foi providenciada. As poucas famílias que aceitaram ficar no abrigo já estão recebendo alimentação por parte da prefeitura. Imagens aéreas feitas nesta segunda-feira a bordo do helicóptero Águia da Polícia Militar mostram a situação em Itapuá. Em vários pontos da cidade, a água ainda não baixou. O município decretou situação de emergência. Nesse momento, o objetivo do decreto de situação de emergência é reconhecer a situação que está ocorrendo na cidade, pedir o reconhecimento estadual, mas principalmente organizar as unidades administrativas municipais para que todas elas tenham como prioridade o atendimento das famílias atingidas. Ainda estamos contabilizando os prejuízos, mas no decorrer da semana aí a gente vai contabilizando e vai passando a informação. Pelo menos cinco bairros foram afetados. Alguns moradores usaram barcos e botes para sair. Na casa do seu Isaías, a água chegou à altura de 20 centímetros. Esta é a quinta enchente que ele enfrenta e está preocupado que a situação piore caso volte a chover. Realmente tem que esperar baixar para poder limpar. Até a mulher começou a limpar ali agora, falei para ela, não adianta. Enquanto tiver água na rua, a previsão da gente espera que não venha mais. Mas vem, porque a água da serra ainda não desceu ainda. Então, a gente está esperando. Agora vamos ver. A preocupação também é com o nível do rio Saimirim, que não para de subir. Saimir, segundo a Defesa Civil, já são dois metros e meio acima do normal. Nesse momento, o nosso lençol freático está sobrecarregado, o rio está transbordando. E o que acontece? Nós estamos situados numa planície costeira, então toda a água que vem dos morros, dos montes que cercam Itapuá, vão acabar chegando aqui em um período de dois a três dias. Então, cessou o período de chuvas, a gente ainda vai receber água e ainda corremos o risco de subir o nível do rio. A nossa preocupação mais imediata é cessar o período de chuvas e esperar passar essas 48, 72 horas para sabermos exatamente a realidade dos prejuízos que tivemos. Segundo a Defesa Civil Estadual, Itapuá é a cidade mais prejudicada pelas chuvas na região norte. A Prefeitura já começou a cadastrar as famílias atingidas para receberem o benefício do aluguel social, no valor de um salário mínimo. Hoje a maior criticidade é Itapuá pelo fato de ter famílias desalojadas e desabrigadas. E a área de inundação ser uma área grande também, a área inundada. Nesse momento nós estamos aqui no período de resposta a esse desastre, assistindo a população.